E aí pessoal, beleza? Hoje estou dando um tutorialzinho bem simples, para quem está começando mesmo, começou esses dias, não manja tanto e quer aprender sobre o jogo, vou estar ensinando a vocês a função do templo do Almanax, que vai ser uma quest que você vai ganhar todo dia, que vai ter como finalidade você rezar, orar no altar do Almanax, que vai ter, sempre vai resetar meia noite, sempre mesmo, então meia noite resetou, você vai lá e reza, você pode fazer essa quest às 23h59 e vai resetar, você já pode fazer às 0h01min, tipo seguidão mesmo, contanto que seja uma por dia, beleza, vou lá fazer, você vai entrar aqui nesse templo, eu vou sair aqui de novo, só para vocês, só para mostrar aqui, esse templo aqui, esse lugar aqui, fica em Astrub, que fica, é bem Astrub, cidade inicial, que fica bem nesse solzinho aqui, que é o Biblio Templo, meu Deus, enfim, é o Biblio Templo, você vai vir aqui nesse local, e vai ter esse portal aqui, nessa porta gigante, você vai entrar, lembrando, você vai ter que ter a quest ativa, que é a Ori no Almanax, essa quest aqui no cantinho, e você vai atravessar aqui esses portais, chegando aqui você vai ter quatro portas, não interessa a porta que você entrar, é a mesma coisa, então você pode escolher qualquer porta, eu vou escolher aqui a verde, vai mesmo da preferência de cada um, então eu vou vir aqui e vou falar com esse altar aqui, altar do Almanax, vou falar, uma voz suave, esplêndida, ressoa, então ore para o Procedor do Dia, orei, você pode ver que eu ganhei um Token e um Buff, esse Buff é 40 de Sabedoria, o que eu vou usar com esse Buff? 40 de Sabedoria, eu vou upar mais, eu vou ganhar mais experiência com os mobs, eu vou usar aqui, eu estou com 150, né, porque eu estou com um bônus de 100 de Sabedoria e 100 de PP, que é o pot da Steam, então eu vou ganhar aqui 40 de Sabedoria, o máximo que você pode ter é 150, você não pode ultrapassar isso também, não estaca, então, para que eu posso ganhar aqui? Eu posso ganhar 40 de Sabedoria, que serve para eu ganhar mais experiência, eu posso ganhar 40 de Prospecção, que serve para eu dropar mais itens, eu posso ganhar 30 de HP, que é o mais ruimzinho, que é o prêmio de Consolação, digamos assim, tem também um bônus de 10 de Crítico, de Acerto Crítico, que eu posso ganhar, tem um bônus de 30% de dano, em todos os danos, no caso, 30% de resistência, em todas as resistências, tem também, eu acho que é só isso, né, são esses bônus, e são aleatórios, não interessa em qual porte você entra, não interessa, qualquer porte que você entrar, vai ser rolado, por exemplo, um dado, e vai tirar qual dano você vai ganhar, Então, é isso, o Token que você ganha é esse Token aqui, que é esse Almission, ou Almotoken, dependendo da linguagem de vocês, inglês ou português, você vai ganhar esse Almission, no caso, já tem 110, porque eu já fiz isso aqui 110 vezes em 110 dias, Então, é, cada dia você vai pegando um, mas pra que que serve isso? Então, você vai voltar aqui, vou voltar, e lá no comecinho mesmo, na primeira sala vai ter uma máquina, e nessa máquina vai ter as premiações, que você pode trocar por esses tokens, Então, gente, todo dia você vai fazer isso aqui, você vai ganhar um bônus pra te ajudar o Papa, te ajudar no PVP, qualquer que outra coisa, e você vai ganhar um Token pra você trocar por algumas coisas, então, você não perde nada fazendo isso aqui, você perde, por exemplo, nem 30 segundos pra fazer isso aqui, então, é muito bom, e é muito essencial que vocês façam, não se esqueçam, façam todo dia, constantemente, se você apertar Z aqui, você vai ver quantos dias você fez, quantos dias você perdeu, o vermelho vai ser os dias que você não fez, que você pode ter esquecido, e os verdes, os dias que você completou, então, você não tem certeza se você fez no dia, por exemplo, dia 29, eu acabei de fazer, né, eu venho no Z, na tecla Z, clico, e vai estar aqui, verdinho, então, eu já fiz hoje, então, é isso aí, eu posso vir aqui na máquina, e vão aparecer todas as premiações que eu posso pegar, dentre elas, tem balinha de prospecção, que vão dar 60 por uma luta, que custa 1 almicha, esse que trouxe o teleporte, você pode pegar ele de graça, custa 0 almicha, e sempre que você clicar nele, tá aqui no meu, nos meus atalhos, que eu clico nele, e vai aparecer na porta ali do Amanax, então, eu posso estar em qualquer lugar, eu cliquei nele, cliquei nele aqui, ou duas vezes no inventário, e eu vou aparecer aqui, e eu vou fazer o Amanax, não precisa pegar teleporte, Drago Express, e não importa, você pode vir diretamente, pode estar pegando balinha de sabedoria, um a cada um, 100 de sabedoria, e tem as premiações mais, mais, mais caras, né, que, e aqui vem título, tem livros também pra colecionar, e vai de cada um, né, vai, cada um gosta de pegar alguma coisa, tem os, o crítico, e tudo mais, os títulos, tem aqui os trajes, que são, as, como é que posso falar, as fantasias, fantasias, tem gente que gosta de chamar de fantasia, é, de, sei lá, é um traje, é um insígnia, que você pode usar, que você pode botar na sua aparência, se você clicar com o botão direito nela, e vai ter esse ícone aqui, ó, que é visualizar o item, vai, você vai aparecer com a, a sua insígnia que você visualizou aqui, e nisso, pras outras, eu posto aqui do Olegário, cliquei aí, vai mudar, então você pode visualizar a sua insígnia antes de comprá-la, que é muito bom, vou estar fechando e mostrando uma por uma, atrás do Rosalvo, também, você pode clicar, vai estar mostrando, então essas insígnias, elas custam 30 Almutoken, que é o Almicha, você pode ver que tem várias, várias mesmo, vou mostrar uma de cada uma, essa aqui é do Wolverine, né, que tá sendo esquisita, cadê, pra ver onde, tem essa aqui, Ekut, Summens, São vários, gente, e geralmente eles vão lançando ainda mais, conforme vai passando o jogo e tudo mais, Silvossi, Brumário, então, são essas skills, essas insígnias, e também você pode estar pegando, tem esse aqui também, do Dejao, tem bem bacana também, eu gosto dessa aqui, então, você pode estar pegando gemas, com 30, não compensa muito, né, mas vai, depende da necessidade de cada um, se você quiser pegar, vale a pena, aí tem as armas, as armas também, vocês podem estar olhando com cuidado, quem quiser, são armas que geralmente dão AP, armas de duas mãos, tipo essa aqui, armas de uma mão, essa aqui é uma adaga, que apenas no outro slot, no segundo slot, dá um WP, 30 de dano, então, são armas excelentes, para início de jogo, vocês podem estar pegando e tudo mais, como 150 de almíster, você pode pegar esse patch, que vai te dar, arte de equipar, que vai reduzir o seu level para usar os equipamentos, e esquiva também, lógico que o level 50, provavelmente deve dar uns 3 ou 4, não me lembro direito, dar de arte de equipar, e provavelmente uns 30, não sei também, eu não conheço esse patch, nunca tive ele no level máximo, mas quem quiser pegar ele, são 150 almísteres, 150 dias fazendo isso aqui, e por último, a Meridia, que é uma relíquia, que é a premiação máxima do seu almanax, das suas almísteres, que com 360 tokens, o que, você tem que fazer isso aqui durante um ano, direto, todos os dias, vim cá e fazer, você vai estar pegando essa insígnia, é a única insígnia, que dá status, a única, você pode reparar, que todas essas skills aqui, essas, essas trajes, não dão status, nenhuma, só mesmo visual, e essa aqui, é a única, que dá status, vou tirar aqui, não dá para visualizar, ela tem uma, uma aparência bem linda mesmo, deixa eu tentar, tirar aqui, meus trajes, eu vou tentar visualizar ela de novo, vamos ver, é, não dá para ver, ela tem uma aparência bem bonita, e fora, que dá bastante status, é uma relíquia, você não pode usar ela com outra relíquia, vai te dar, 155 de HP extra, 20 de iniciativa, 3 de crítico, 6 de bloqueio, 60 de, de, de dano em 3 elementos, e 15 de resistência, então, você pode estar usando isso aqui, essa meridia insígnia, é, você pode usar ela com algum traje, alguma coisa assim, para esconder ela, caso você não queira, que são esses trajes aqui, essa insígnia, vai substituir o lugar, da, do seu, da sua, do seu slot de, de insígnias, então, não é esse slot, um para a traje, um para a insígnia, geralmente, você coloca esse insígnia aqui, é, insígnias normais de classe, que no caso, são essa aqui que eu tenho, cadê, eu acabei de tirar do inventário, essa aqui, emblema e no trofe, que dá 8% de danos, aí de resistência de crítico, essa, insígnia aqui, vai me dar muito, muito mais coisas, então, é um item muito bom, corretar e compensa, você juntar para pegar, então gente, é isso, só para explicar, a importância do, da humanaxe, a importância que tem, você fazer ele, todo dia, não perder nenhum dia, para você não atrasar, do seu, do seu objetivo, né, e, para quem está começando aí, boa sorte, nunca se esqueçam de fazer, o seu humanaxe, valeu gente, e até mais. e aí, Obrigado.